Não precisa falar E olha aí, fiel corintiana Olha só quem pode votar o Coringão Em 2024, hein Notícia importante Mas antes da gente ver Deixa o like pra fortalecer o canal Se for novo por aqui Clica no botão aí embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians É tudo sobre o Timão E bora pro vídeo, fiel torcida É fiel corintiana O Corinthians Ainda está esperando O pagamento do Vasco Pela compra do Lucas Piton O Corinthians e o Vasco Marcaram uma reunião Nesta semana Para tentar receber O pagamento O Lucas Piton foi vendido ao Vasco Em 2016 Em 2022 Por 16 milhões de reais Por 60% dos direitos econômicos O Corinthians ficou com os outros 40% E assinou o contrato até 2026 Porém O Vasco ainda não Efetuou o pagamento Ao Corinthians O diretor financeiro do Timão Wesley Mello Nesta semana Falou Que o Corinthians está tomando Todas as providências Para exigir O pagamento Da compra Do Lucas Piton Em reunião marcada Essa semana Pode selar O fim Desta história E o Corinthians Que vive aí Um Uma expectativa De contratar Laterais Esquerdo Não sei não Se pode pintar Uma negociação aí Para o Lucas Piton Voltar Ao Corinthians De forma aí Para bater Essa dívida Do Vasco Com o Timão E aí Fiel corintiano Será que o Lucas Piton Caberia no time do Corinthians? Deixe a opinião De vocês aí No comentário Tamo junto Forte abraço E vai Corinthians Tchau